Vem pra 17, toda assanhada Vem pra 17, toda assanhada Vem de vestidinho, sem calcinha, só safada Pode contar graça aqui do DJ Felipe do CDC, é foda Vem de vestidinho, sem calcinha, só tarada Felipe CDC puxou o pino da canada Felipe CDC puxou o pino da canada Baile da 17, elas vem jogar na cara Baile da 17, elas tá louca de bala Não deixe ela dançar, não deixe essa acabar Mais tarde na piroca, essas piranha vai sentar Não deixe elas dançar, não deixe essa acabar Mais tarde na piroca, essas piranha vai sentar Lá do leste dá o papo, pros bailes de favela Nós é os menino que come todas elas Vem de vestidinho, sem calcinha, só safada Felipe CDC puxou o pino da canada Felipe CDC puxou o pino da canada Baile da 17, elas vem jogar na cara Baile da 17, elas tá louca de bala Não deixe ela dançar, não deixe essa acabar Mais tarde na piroca, essas piranha vai sentar Lá do leste dá o papo, pros bailes de favela O Felipe dá o papo, pros bailes de favela Nós é os menino que come todas elas Apenas tchau, 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 tchau E aí